Ah, After Effects! Que bonitinho! Mas tá errado! Ah, que bonitinho! Mas tá errado! Ah, que bonitinho! Chega! Se você é animador e motion designer e tá de saco cheio de alteração, é só colar com a gente no Motion Design Manifesto, o evento online mais irado sobre motion e animação que vai rolar entre os dias 1º e 5º de março. E o melhor é tudo na faixa, além de ser um ambiente livre de alterações. Clique em Saiba Mais, se inscreva e rola com o limão!